Fala galera, estou aqui com o Chuminho, o fera da equipe do Amazon, Chuminho, jogão de bola do Amazon versus a equipe do Tigres, um clássico, clássico de Planaltina de Goiás versus Planaltina DF, jogão de bola a todo momento, vocês da equipe do Amazon, sai ganhando o jogo, teve a oportunidade de sair à frente, manter o resultado à frente, não conseguiram segurar, levaram a virada e saíram derrotados por 4x2, o que precisa consertar o Amazon para poder se acertar na competição e voltar a somar pontos, boa tarde Chuminho. Boa tarde, é, nosso time precisou entrar um pouco mais ligado né, a gente entrou, fez 1x0, teve chance de fazer o segundo, terceiro, não fizemos, o time dos caras não é besta, é um time massa, foram lá, fizeram 1, 2, 3, 4, depois a gente conseguiu diminuir, mas é assim, nosso time entrou meio perdido e tem que acertar isso aí, porque nos outros jogos também foi do mesmo jeito e se não acertar a gente não vai chegar não. Tá certo Chuminho, Chuminho que hoje mitou, tá bem no Cartola né Chuminho, pelo menos ali no Cartola, ali você tá comandando hoje, o que que tu acha? É, eu tentei fazer o meu né, fiz aí, dei meu máximo, no Cartola fui bem né, mas queria ter saído mesmo com os 3 pontos. Tá certo Chuminho, é nóis irmão, satisfação também.